Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. Eu estive agora há pouco vendo uma voltinha no Estância Supermercados. Afinal de contas, nesse final de semana, no sábado, a partir das 10 da manhã, acontece o sorteio de duas motos e mais um carro zero quilômetro. A promoção faz parte da campanha de aniversário do Estância. Aproveite, viu, até sexta-feira, dia 7 de setembro, você pode fazer suas compras. E a cada R$ 30,00 em compras, você recebe um cupom para participar do sorteio. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos esse jornal, novinho, com ofertas especiais do Estância Supermercados. E você pode aproveitar também essas ofertas, fazer suas compras e ainda concorrer a um carro zero quilômetro, mais duas motos. Confira agora como foi nosso passeio no Estância Supermercados. Vamos lá! Muito bem, estou aqui com a dona Laís, seu Luiz também, são clientes do Estância Supermercados. Aliás, já colocaram os cupons na UNA. Expectativa, como é que está a expectativa para o carro? Ah, é nosso. Já podem os outros ficar esperando uma outra promoção, que esse é nosso. O senhor mora onde? Aqui no Finat. Está certo. Está morando há pouco tempo, São Roque, né? Um ano e pouquinho. Está certo. Mas estamos adorando o São Roque. E, seu Luiz, como é que está a expectativa? Nossa, excelente. Eu já renovei a carta. O senhor está achando dessa promoção do Estância Supermercados? Excelente. Deveria ter mais vezes, né? Isso aí é fundamental aqui para agitar o processo de compra. Movimenta mais a cidade também, né? Isso mesmo. Está certo. É uma motivação a mais, né? Obrigado pela visita da senhora aqui no Estância Supermercados e parabéns e boa sorte, tá bom? Obrigada, obrigada. Tudo de bom para vocês também. Obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações, falando um pouco mais da campanha do Estância Supermercados, que terá o sorteio nesse sábado, dia 8 de setembro. Fala agora com a dona Isabel, que também já depositou os cupons aqui no Estância Supermercados e fala para a gente um pouco mais da sua expectativa para o sorteio. Ah, não. Aquele lá já é meu. É? Está garantido? Garantido. Comprou muito aqui no Estância? Bastante. Quantos cupons tem aqui? Olha, aproximadamente deve ter uns 150, por aí, mas... Tem uma grande chance, né? É isso aí. Uma boa sorte para a senhora também. Obrigado pela sua presença aqui no supermercado, tá bom? Muito obrigada, querido. E ao nosso lado aqui o Zezinho, um dos diretores do Estância Supermercados, que nos fala um pouco mais dessa campanha que já dura três meses, né, Zé? Isso mesmo. Essa campanha nós fizemos até pensando em uma premiação para os nossos clientes e essa ideia já vinha de algum tempo e somente agora que deu para ser feito, né? Devido à burocracia que existe, tem que ser tudo legalizado pela Caixa Econômica, tudo, né? Então, a gente quer presentear os nossos clientes e acho que essa foi uma forma que encontramos, até mesmo porque acho que o nosso sonho de consumo, não só meu como de todos, é um carro. E aí foi por isso que nós consideramos, nós procuramos, né, e fazer esse sorteio com esse lindo carro. Aliás, Zé, você já tem uma ideia de quantos cupons nós temos na UNA até o momento? Olha, aproximadamente 400 mil cupons. Impressionante, 400 mil cupons, com certeza vai mexer muito, não só com a cidade, mas com a região. Muita gente de fora também vindo comprar aqui, né? Sim, sim. Lembrando que essa participação não é somente a loja do centro de São Roque, como também a de Araçariguama e Vilaça, onde vai ser realizado no próximo sábado, né? Nós vamos, assim, colocar tudo dentro de uma pequena piscina e para que haja, assim, uma mistura, vamos dizer assim, grande dos cupons para não ficar somente aqui, a UNA do centro participando e vamos ver. Tá certo, então são duas motos, mais esse lindo Uno, né, novo Uno, aqui da SAF, São Roque, é isso mesmo? Pode falar o nome da SAF? Pode, pode falar, sim. É parceira nossa também. É, assim como todos, né, a SAF, por acaso foi a SAF, foi a um Fiat, né, mas como poderia ser Gol, poderia ser Vox, poderia ser Chevrolet, não tem, nós não temos assim, não foi uma escolha assim, foi realmente a oportunidade. Tá certo, Zé. Qual a sua expectativa para o sábado? Até a sexta-feira ainda as pessoas podem colocar os cupons, né, até sexta, dia 7 de setembro. Sim, exatamente, pode ser colocado até sexta-feira e no sábado a gente vai fazer a premiação. E a gente espera que realmente ganhe, assim, um São Roquense, que, como nós temos também clientes que passam por aqui, que vêm da capital, mas gostaríamos, sinceramente, que fosse um São Roquense. Tá certo, Zé. Obrigado, parabéns para você e a toda a equipe que dá essa campanha, tá bom? Sucesso aí, tá bom? Eu que agradeço e boa sorte. Eu não posso ter uma escolha, não posso torcer por ninguém, mas eu creio, eu quero que um São Roquense ganhe. Então dá tempo ainda. Você que ainda não colocou o seu cupom na UNA, até sexta-feira, feriadão, dia 7 de setembro, você pode fazer sua compra e a cada R$ 30,00 você já tem direito a um cupom. Então aproveita a chance e até sexta-feira coloque também o seu cupom na UNA. Lembrando que no sábado, a partir das 9 da manhã, eu já estarei aqui ao vivo acompanhando aqui o show, tem o Will Gonçalves tocando aqui também, muitas atrações. E 10 horas da manhã, em ponto, estaremos realizando o sorteio do carro e das duas motos. Tá bom, Zé? Tá ok, vamos aproveitar que até sexta-feira ainda dá tempo de colocar os cupons. E vocês que estão com os cupons em casa, muitas vezes, aproveitem, tragam até sexta-feira pra não perder essa chance. Certo, então aproveitem, ofertas especiais pra você que vem no Estância nessa semana. Semana também fantástica, porque nós teremos o sorteio no sábado, dia 8, a partir das 10 da manhã. Obrigado e até já. Valeu, Zé. Tchau. 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 Tchau.